Você já pensou o que pode acontecer em 50 anos? Tudo pode acontecer. Um momento lúdico pode se transformar em um projeto de vida. De uma troca de olhares pode nascer uma história de amor. De um simples aprendizado pode se criar um negócio de sucesso. O que era apenas um sonho pode se tornar realidade. E com o Sebrae também não poderia ser diferente. Em 50 anos ao lado do empreendedor, muita coisa já foi feita. E quer saber? Essa história está só começando. Sebrae. Há 50 anos inovando o empreendedorismo potiguar. Tchau.